Hoje eu vou trazer um vídeo cheio de novidades e oportunidades de você ganhar dinheiro sem investir nada. Então fica até o final do vídeo, assiste sem pular um segundo, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser precioso para você. Salve família, eu sou o Clem, se você não me conhece é uma honra e um prazer te receber e te conhecer também, caso você esteja vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou te mostrar um conteúdo, como eu já disse, cheio de novidades e oportunidades para você ganhar dinheiro de forma gratuita, sem estar investindo. Você que está começando ou você mesmo que já começou nesse ramo da Web3 e quer ganhar um dinheirinho com um jogo que já vem pagando há muito tempo. E eu espero que ele continue pagando ainda mais e por muito mais tempo, que é o Bored Army. Hoje eu vou fazer o sorteio da rapaziada que esperou, daquele conteúdo que eu fiz há um tempinho atrás, se eu não me engano há um ou dois dias atrás. Também farei 10 novas escolinhas aqui com vocês e tem uma novidade também no vídeo aí para você ganhar 5 dólares de forma gratuita com 2 minutinhos aí do seu dia. Para quem não conhece esse jogo aqui rapaziada, é uma plataforma que hospeda vários jogos dentro dela. Tem vários mini jogos aqui, você pode ver na tela, que você vai jogando e com isso você vai ganhando dinheiro em BUSD, que seria aqui basicamente o dólar. Depois você converte de 1 para 1 e saca ele ali para a sua conta e você converte isso em dinheiro na sua carteira, beleza? Olhando aqui no roadmap do Bored Army, eu me deparei com isso aqui. Eles cumpriram o scholarship, que era a escolinha que eles iam fazer em março e aqui para julho a gente tem aqui o Wild Farming. Seria, os tokens de governança serão entregues através do modo Farming. Os tokens podem ser ganhos em jogos disponíveis no universo de Bored Army, os jogos da plataforma. Possuir tokens de governança permitirá que você tenha ganhos alavancados no modo Play to Earn. Então, eu vim para dentro do White Paper para entender um pouquinho mais sobre essa novidade que ainda está por vir. E aqui a gente tem alguns tiers. Por exemplo, se eu estou guardando X quantidade de token ali, eu vou ser tier 1 e assim vai aumentando, podendo até dobrar a quantidade de gold que eu ganho. Aqui está tudo explicadinho, bonitinho. Claro que está em inglês aqui, você pode traduzir aí depois. Maravilha? Então, tem essa novidade chegando e isso me deixou muito animado com o projeto. E é por isso que eu vou fazer um reinvestimento aqui. Eu vou investir mais um pouco comprando 10 novas NFTs, beleza? Ah, Clem, quanto é que eu vou tirar meu ROI? É certo de eu tirar... Galera, o único investimento que eu sei que é 100% certo de você receber coisas boas em troca ali depois, né? Foi um investimento que uma única mulher fez, que foi a minha namorada, ao investir em mim e me namorar. Fora isso, tem sempre um riscozinho ali, beleza? Então, fiquem de olho aí, façam seus estudos. Eu estou reinvestindo porque eu estou confiante que ainda vai durar bastante tempo e por isso eu vou fazer isso. Para quem comentou naquele vídeo lá passado que eu ia sortear as 4 escolinhas aqui, eu vou fazer agora com vocês. Vou carregar o comentário aqui, como eu sempre faço, pelos comentários. Comentário carregado, vou selecionar aqui 4 ganhadores, beleza? Vou tirar o comentário duplicado para todo mundo ter a mesma chance de ganhar. E vou confirmar. Ele vai fazer o sorteio aqui automático para a gente. Clicando em confirmar agora, ele deve concluir essa operação que eu fiz. Vamos lá. Ele deve estar calculando aqui. Na real, tem que clicar aqui em começar, senão ele nunca começa, né, galera? Pronto. 5, 4, 3, 2, 1. Lembrando, as pessoas têm que entrar em contato comigo, os vencedores, que foram Elisângela Oliveira, Gabriel Silva, Player Video, não vou falar o último nome, e Jaini Mota Curiosidade, beleza? Então, esses daqui foram os vencedores e lembrando que ainda vai ter mais 10 nesse vídeo agora, mas falta eu comprar as NFTs, né? Essa foi só a primeira oportunidade de você ganhar de graça. Agora vocês vão farmar lá com a NFT, show de bola, vai ter um dinheirinho ali na sua conta, maravilha. Outra oportunidade é uma pesquisa de satisfação que a CoinEx, que está até aqui, vesti até o manto deles em agradecimento a tudo que eles vêm fazendo pela comunidade. Aqui você vai responder essa pesquisa, esses questionários, qual a sua idade, outras coisinhas, como sua renda e tudo mais, o que você está achando da plataforma e tudo mais. Você vai respondendo isso aqui, em um ou dois minutinhos você já vai ter respondido e 50 pessoas vão ganhar 5 dólares cada uma, beleza? Então, isso aqui é para 50 pessoas, só por você ter gasto um minutinho ou dois minutinhos da sua vida aqui respondendo, mas responda com carinho para realmente eles terem um feedback da comunidade importante, né? Já que eles estão dando voz à comunidade, a gente tenta aproveitar disso aí, passar o que está bom, o que está ruim e assim a empresa tentar melhorar. Então, responda isso aqui com carinho e boa sorte para todo mundo. Bom, rapaziada, já estou aqui agora na minha conta do Bored, essas NFTs aqui foram as NFTs que vão para o aluguel e agora eu vou lá mintar algumas novas NFTs. Eu vou estar escolhendo aqui, eu vou colocar aqui, eu vou mintar, eu falei 10, mas eu acho que eu vou comprar 11, galera, porque me sobrou algum dinheirinho ali, então eu vou mintar 11 dessas NFTs aqui. Vou selecionar que eu vou fazer o mint aqui pelo saldo que eu tenho na carteira do próprio Bored, já que eu já coloquei o dinheiro aqui e agora é só esperar um pouquinho. Vamos torcer muito para vir algum dead aí que farma o dobro do que o outro farma, o herói comum e vindo também, pode ter certeza que ele vai parar aí para esse sorteio e colocar em modo de escolinha para a galera. Vamos esperar aqui e torcer. Mint feito, rapaziada, agora vamos torcer. E já veio um aqui bonitão, cara, as NFTs estão muito bonitas, de verdade, parabéns aí para o designer que desenhou e tudo mais. Esse veio um herói, passando para o lado veio mais um herói, vamos torcer, eu quero um dead, eu quero um dead. Mais um herói, caraca, diferentona, cara, muito bonita, muito bonita mesmo. Outro herói, vamos, vamos, pelo menos um, pelo menos um, mais um herói, eu só quero um dead, eu não quero nem muita coisa. Mais um herói, outro herói, outro herói, caraca, diferenciado esse aqui, hein. Parece o Thor, filho, mais um herói, mais um herói, está acabando. Um dead, galera, coisa linda, mano. Se viesse um, eu já estava feliz demais, tiramos um dead aqui, bonitão, show de bola, já ganhei o dia, rapaziada. No último, no último, a esperança é a última que morre. E eu vou fazer um negócio aqui, rapaziada, cada pessoa que entrou pelo meu link, lembrando, todas as escolinhas são para quem entrou no link também, pelo meu link de referência. Cada pessoa que entrou pelo meu link ali e comprou pelo menos um NFT, eu vou fazer todo mês o sorteio de um NFT entre essas pessoas que pelo menos compraram um, beleza? Então, todo começo de mês, todo dia um, vai ter um sorteio aí de um NFT aqui dentro do Body of the Army para quem entrou pelo meu link. Pois é, linda, agora a gente está com um total de 15 NFTs, galera. Aqui em cima vocês já conseguem ver esse número, beleza? Descendo aqui mostra todas as NFTs que eu tenho, descendo mais ainda a gente consegue ver. Eu pretendo pegar ainda mais, eu vou organizar essas escolinhas primeiro, depois a gente faz um pouco mais de escolinha aqui dentro com vocês. Por que eu estou fazendo esse investimento no jogo, rapaziada? Porque, como eu falei no começo, eu acredito que o jogo ainda vai longe, tem muita coisa por vir e o jogo tem me agradado bastante no quesito de ROI, beleza? Eu tenho investido, tenho tirado o meu retorno, a expectativa está boa, o jogo está rodando em si. Claro que não é uma dica de investimento, mas é um dos jogos que eu mais estou confiante no momento de estar investindo o meu dinheiro e assim buscando um retorno sobre o que eu investi. E no vídeo passado, um inscrito deu uma ideia de sortear alguma coisa, fazer alguma coisinha aqui para a galera que comprou mais NFTs. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar a rapaziada que mais comprou NFT e entrou pelo meu link escolher. Se eles querem que eu alugue um Undead para eles ali durante uma semana para cada um e vai rotacionando entre eles, se quer que alugue para um ali e deixe um mês, como é que vocês querem esse esquema aí? Me dá uma dica, me dá uma sugestão também no comentário para eu ficar sabendo. E todas as outras escolinhas, como é que vai funcionar? Aqui pelo comentário, você precisa entrar pelo meu link e assim você comentar no vídeo. Ah, Clem, alguma coisinha sobre o vídeo relacionado ao jogo ou alguma coisa assim. Mas, de fato, tem que ter entrado pelo meu link no jogo. Por esse vídeo é só deixar muito, mas muito like, por favor, aqui nesse vídeo. Comenta bastante também para vocês participarem do sorteio. E eu espero muito e de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, assim como eu gostei de gravar. E assim como eu estou feliz em poder trazer não só essa oportunidade para mim, mas também para vocês em cada vez mais a gente se ajudar e estar ganhando um dinheirinho, além de se divertir. Um beijo enorme no coração de todos. Fique com Deus que é a base de tudo. A gente se encontra no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!